Bom, a minha primeira vez foi bastante tempo atrás, eu tinha 17 anos. Foi com uma garota mais velha, ela devia ter 19, 20 anos na época. E foi de maneira super inusitada, porque eu não namorava, apesar de ter 17 anos, eu fui quase um adolescente mesmo. E aí um dia, eu estava na casa de uns amigos, e eles que prepararam toda essa história com essa garota, que eu acho que gostava de mim, que tinha uma história. Então, eu nem sabia, na verdade. Então, aconteceu de maneira inusitada e inesperada. E no momento que aconteceu, é doido, porque traz uma sensação estranha de nascimento, mas ao mesmo tempo de morte, morte da virgindade, sei lá se esse é o melhor termo. Mas foi, eu acho que eu cumpri todas as etapas. Mas você cumpre todas as etapas, você sabe o que você tem que fazer, mas você não sabe como. Então, um sentimento super curioso. Mas foi muito legal. Nós estamos aqui, 18, 19 anos depois. Você tem contato com a Inleta? Não, eu nunca mais tive contato com ela. Eu lembro do nome dela. Mas a gente não era amigo, a gente não era... Foi uma coisa preparada, assim, pelos amigos, por uma menina que gostava de mim, depois que eu fiquei sabendo. E, quer dizer, depois eu encontrei com ela algumas vezes, mas nunca mais vi. E não era alguém do meu ciclo de amizades, não era alguém que eu mantive contato. O que você sentiu? Então, eu senti... É curioso, eu não sei dizer o nome desse sentimento, né? Porque tem essa coisa que é o nascimento, né? Eu não sei explicar, assim. Tem uma sensação estranha de você que sabe o que você tem que fazer, mas não sabe como. É a primeira vez. É uma sensação bem curiosa, assim. Eu não saberia dizer o que eu senti de fato. Eu acho que foi isso, é uma mistura de emoção. Tem uma excitação contida, eu acho que é isso. Eu acho que o que eu senti foi uma espécie de excitação contida, porque você também fica tímido, você não avança o sinal, né? Você vai devagar, você vai tranquilo, conhecendo e... Para tentar reconhecer esse sentimento num outro momento, eu acho que é isso. E ela era experiente, já ou não? Olha, essa garota, eu acho que ela... Com certeza, ela era bem mais experiente que eu, que não tinha experiência nenhuma na área. Mas é... Ela era... Eu acho que ela era experiente, ela devia ter já... Ela já devia ter uns três anos, quatro anos, que ela deve ter passado por isso, que eu estava passando naquele momento. Nossa, que primeira vez foi boa. Minha primeira vez foi curiosa. Ela foi curiosa, foi boa, foi curiosa. Foi... A gente tem que passar pela primeira vez, para descobrir o que vem depois, né? E foi única. Que, sim... A gente tem que passar por isso, né? E, assim assim... Legenda Adriana Zanotto